Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí sendo gravado e, gente, vídeo de comprinhas e presentes que eu recebi aí no meu aniversário, que eu fiz em maio ainda, né? Nós estamos já quase em agosto e aí hoje eu decidi fazer esse vídeo, guardei tudo, a gente nem usou, pra não dizer, eu usei só uma saia, né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês os meus presentes e as comprinhas que a gente comprou, gente. Bora me acompanhar, eu sei que vocês gostam e eu falei, vou compartilhar a minha alegria, a minha felicidade. Então eu vou virar a câmera aqui e bora me acompanhar aí, gente. Então, gente, voltando aqui, virei a câmera, pra mim estar compartilhando com vocês, primeiro, essa mesa, gente. Olha essa mesa que eu comprei, compramos aí, eu e meu esposo, com as cadeiras, uma mesa e seis cadeiras. Ainda não tirei ainda os papelzinhos daqui, que eu vou estar tirando depois, ó. Chegou hoje essa mesa e eu estou mega feliz, depois eu vou ter que estar tirando aqui, tirar isso aqui também, né? E aí, gente, ó, uma cadeira. Eu escolhi essa cor, porque aqui é onde eu moro, a terra é vermelha, então eu acho que essa cor aqui, pra mim, pra nós aqui, é melhor. Gostei muito do estofado, gente, olha, gente, muito bonito, olha. Eu amei a cadeira, venho seis cadeiras. Ó, gente, pensa na felicidade da pessoa aqui. Porque eu estava sem mesa, cadeira, ai, e tudo de bom, né? Uma mesa com a cadeira aí, você poder sentar, jantar, tomar o seu cafezinho aí. E eu estou apaixonada. Agora eu vou virar a câmera, que eu vou mostrar cada detalhe pra vocês. Ai, vou mostrar assim pra vocês, por enquanto, ó. Então, aí, gente, outra coisa que eu comprei também, essa batedeira planetária aqui, gente, era tudo o que eu precisava aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma batedeira, ela durou 23 anos, desde quando eu casei, né? E aí, depois, ganhei de casamento, durou 23 anos. Aí, ela pifou, gente, deu problema, não funcionou mais, e aí, eu falei, vamos comprar uma batedeira, mas eu quero uma planetária, né? E é isso aí, gente, ó, comprei aqui da marca mundial, que diz que é muito boa, pesquisei bastante na internet também, né? Pra estar vendo, e comprei. Já tirei da caixa aqui pra vocês estarem vendo, ó, já tirei da caixa, né? Vou tirar essa caixa aqui. É isso aí, gente, ó. Gostaram da minha batedeira planetária? Olha, gente. Gente, outra coisa também que eu comprei, é, as minhas coisinhas aqui na cozinha vai ser vermelho e preto. Mas eu tenho algumas cores intercaladas aí, né, gente? Pra não ficar assim, só vermelho e preto também, né? E branco. Então, é, comprei essa batedeira vermelha, que eu gostei, que eu gosto aqui de, as coisas a vermelho. Mas, é, aderir aí algumas coisas rosa, ó. Então, aí, eu comprei esse pincel, que tinha também, né, que a gente tá fazendo. Aí, eu comprei esse pincel aqui, ó, nem tirei ainda da saquinha pra usar. E comprei esse batedor aqui de clara, né, rosa também, ó. Como você tá vendo ali. Gente, acho que eu vou virar a câmera que vai ficar mais fácil pra mostrar pra vocês as coisas. Que daí, eu vou colocar vocês ali no tripé. E antes de eu colocar vocês no tripé, eu vou mostrar o tripé também que eu ganhei do meu filho. Que eu apaixonei também ele pro tripé, gente, ó. Tá aqui, ele ergue. Ai. Ele ergue bastante aqui, gente, ó. Ele tem um metro, esse tripé é meu. Ele veio com um defeitinho aqui embaixo, mas... Aí, eu não resolvi trocar. Aí, eu falei, vou usando ele assim mesmo, né? Mais pra frente, eu compro um outro melhor, né? Mais melhor. Então, eu vou virar a câmera aqui pra mim, tá mostrando as coisinhas que eu ganhei e que eu comprei. Tá bom? Gente, voltando aqui, eu vou colocar vocês no tripé. Pra mim tá mostrando as outras coisas que eu comprei, que eu ganhei também, que eu acho melhor pra vocês tá vendo aí. Vai facilitar um pouco. Então, bora me acompanhar aí, gente. Deixa eu virar a câmera. Ai, a pessoa aqui tá feliz. Tem uma cadeira, uma mesa. Gente, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu ganhei esse tapoera aqui da minha cunhada de aniversário. Gostei muito. Inclusive, já usei essa semana aqui em casa. Coloquei ótimo pra fazer um purê de batata, uma salada. E eu gostei demais. Deus abençoe, cunhada. Gente, outra coisa também que eu gostei demais, que eu ganhei da minha cunhada de aniversário, foi esse chapéu. Gente, eu amei esse chapéu. Minha cunhada me deu. Olha, gente, eu amei. Simplesmente amei. Vai ter várias fotinhas lá no Instagram. Então, gente, me acompanhem lá no Instagram, Nissa Oliveira, que vai ter bastante fotinho lá de looks e desse chapéu aqui que eu ganhei. Ó. Muito feliz aqui com esse chapéu que eu ganhei. Gente, outra coisa que eu comprei também, que eu não tinha... Eu tava precisando comprar uma garrafa de café. A minha estava bem velhinha também, fazia tempo que eu tinha. E aí eu peguei e falei assim, vou comprar uma garrafa também. Aí eu comprei. Gente, tudo pela internet. Chegou direitinho, viu? Então, eu acho muito bom comprar as coisas pela internet. Ó, chegou perfeito. Dejeitinho que nós quis. Chegou. Outra coisa também que eu comprei pela internet, o copo de liquidificador, gente. Eu amei demais o copo de liquidificador. E o outro que eu tinha antigo... Gente, passando o carro aí avisando aí que não pode sair, né? Que é pra evitar sair... Isso aí é o máximo. Isso aí é na hora que precisa mesmo. Se não tiver precisando sair, ficar dentro de casa quietinho. Por causa do corona aí, né, gente? Então, gente, como eu tava falando aí pra vocês, ó. Comprei o copo de liquidificador, que o que eu tinha aqui quebrou, né? Caiu aqui, quebrou. E aí eu queria um novo. Aí nós compramos. Que é desse liquidificador aqui, ó. Tem um bem que eu gosto demais. Vermelho, gente, ó. Isso aqui eu gosto de vermelho. Então, chegou também pela internet. Outra coisa que eu comprei pela internet também. Tinha que eu tô dando aqui, eu amei demais. Gostei demais, gente. Vou ficar compartilhando com vocês. Foi essas colheres, gente, ó. Tá no saquinho, ó. Tava na caixa. Não usei ainda, porque eu queria fazer o vídeo aí pra vocês. E aí essa semana eu vou estar usando. Que é essa concha aqui, ó. Ai, gente, eu amei. De silicone, olha. Muito bom. Agora falta a colher e as comadeira, né? Mais algumas 20 aí que eu vou comprar. Depois eu compartilho aí com vocês. Mas eu amei, ó. Tudo de silicone. O que mais eu quero mostrar pra vocês? Comprei esse quadrinho aqui, porta-retrato. É Te Amo. Vou colocar uma foto aqui. Meu e do Love. Eu amei, gente. Outra coisa que eu ganhei de presente também. Da minha cunhada de aniversário. Que eu gostei demais, gente. É esse quadro aqui de família. Que aqui eu vou estar colocando todas as fotos aqui da nossa família. Tudo aqui. Aí depois eu vou colocar... Depois eu vou mostrar pra vocês aí também. No quadro aí na sala. Eu amei demais, gente. Obrigada, cunhada. Eu amei. Amei mesmo. Gente, outra coisa que eu comprei também foi essa caixa organizadora. Eu tava querendo muito pra guardar as coisas, né, gente. Olha, muito espaçosa, ó. Dentro, ó. Grande. Aí comprei... Comprei essa caixa aqui organizadora também. É... Que mais? Essa aqui também. Comprei uma caixinha também organizadora marronzinha. Gostei demais dessa cor, ó. Pra guardar as coisas da gente. É isso, né, gente? Deixa eu mostrar aqui. Ah! Gente, e comprei alguma coisa aqui da Tapu Air também. Que o meu esposo viu e gostou demais. Ele queria. Que é esses potinhos aqui de condimentos, né? Pra você colocar tempero. Eu já vou começar a colocar ali pra usar. Vou mostrar pra vocês aqui. Ai, gente, que bonitinho do colorau, ó. Colorau. Da Tapu Air, gente, ó. Uma gracinha. Amei. Apaixonei. Esse de colocar canela. Pra vocês verem aí. Esse de colocar orégano. Ai, que bonitinho, gente. Uma gracinha, né? Eu tava comprando mais algumas coisas que faltaram. Vou ficar sentado. Gente, e esse pimenta do reino. Ai, eu amei também. Ai, que bonitinho, gente. Olha que tamanhinho, gente. Muito bonitinho, né? Olha. Veio quatro, gente. E eu amei. Olha, gente, que lindinho. Amei, ó. Eu vou tomar um lugarzinho pra guardar. E, gente, tem umas coisinhas aqui também básicas que eu comprei, né? Pra mim também, né? Que é pra pele. Pra cuidar da maquiagem aí. Comprei um pó de banana, que eu achei que não ia ficar bom. Mas amei, gente. Amei esse pó de banana. Aprovo, viu? Pra passar aí depois da maquiagem. Muito legal. Comprei um pozinho, né? Comprei. Uma máscara para cilos também, né? Pra dar um destaque aí nos cilos. Comprei, gente. E comprei também um lápis de olho aqui. Um lápis pra sobrancelha. E uns batonzinhos, gente. Amei esse batonzinho que eu comprei aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Gente, ele é vermelho, mas ele fica da cor da pele, ó. Esse batom que eu tô usando aqui. Eu amo ele demais. E esse aqui é o verde, ó. Vocês estão na noção? Eu vejo até usei ele. Mas ele fica dessa cor também, gente. Gostei demais da conta. Comprei glicerina aí pra estar cuidando dos cabelos, da pele, né? Que é muito bom. Vou aproveitar. Já vou mostrar tudo pra vocês. E esse aqui também, gente. Ó, pra espirrar na boca, ó. Ai, filha. Olha que foto. Que é muito bom pra garganta. É composto de mel e extrato de próprios sabor. Uá. O dia que eu fui comprar, eu achei que tinha pegado de menta. É que eu chego em casa que eu fui ver que era guaco. Mas tem um saborzinho gostoso também. Comprei óleo de rícino. Aí. Então essas coisinhas aqui foi pra mim que eu comprei. Meu dia a dia aí, né? Pra mim. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei também de presente de aniversário. Que foi roupa do meu marido, da minha filha. E que eu comprei também, né, gente? A pessoa que ficou se ver minha, gente. Na quarentena aí. E comprei as coisas, gente. Eu ganhei essa saia aqui de aniversário da minha filha. Olha que saia linda, gente. Queria mostrar pra vocês. Ó, tem um cintinho aqui, ó. Né? Olha, gente. Que linda. Essa semana eu já coloquei aí pra me estar assistindo o culto online, né? E eu gosto de me arrumar, gente. Como se eu fosse sair. E aí eu ganhei essa saia. E eu gostei demais. Mas apaixonei nessa saia aqui, ó. E aí vai ter várias fotinhas aí. Meus looks. Comprei esse vestido aqui que eu vi. Eu apaixonei nesse vestido, gente. Gostei demais desse vestido. Olha. Rosinha. Cor terra e preto. E eu apaixonei. Aqui um negocinho pra você barrar também. Muito bonito, ó. Gostei demais. Eu comprei. Aí nesses dias. Ganhei mais um presente da minha filha. Que foi esse vestido aqui. Gente, pensa no vestido bonito. Que é isso aqui, gente. Muito bonito. Olha. Bate no joelho, viu? Vem com o cintinho. E fica muito bonito mesmo no corpo da gente. Quando a gente coloca. Vai ter vários fotinhos lá no Instagram. Já tem algumas fotos que eu tirei. E aí eu vou tirar aqui também. Nos lugares verdes, né? Aí eu vou estar compartilhando com vocês. Gente, ganhei do meu marido. Esse vestido lindo aqui, gente. Que eu nem usei ainda. Tá na etiqueta, ó. Vocês estão vendo, ó. Tá na etiqueta. Nem tirei ainda da etiqueta. É esse vestido. Opa. Eu coloquei aqui no cabide. Pra ficar facilitado pra vocês verem. Gente, olha que vestido lindo. Ele tem botão aqui, ó. Da Talita de Sá, né? Marca Talita de Sá. Ela vende pro Brasil todo, gente. Quem quiser adquirir, ó. Tá com a Talita de Sá, ó. Vai estar aqui. Eu posso estar colocando aqui na descrição do vídeo. Pra vocês estarem acompanhando lá. Os looks dela no Instagram. Um mais bonito que o outro. E ela faz entrega pro Brasil todo. E fora do Brasil também. Gente, eu amei esse vestido. Veja a hora aí do culto começar os cultos presenciais. Pra mim tá usando. Que eu gosto demais. Gente, olha que lindo. Tem uma fenda aqui, ó. Muito bonito esse vestido. Tô top no corpo. Bem, amei. Grande do maridão. De aniversário, gente. Mais uma comprinha aqui da Leonice. Que a Leonice gosta de comprar. Looks. Eu amo, gente. Se pudesse comprar, eu comprava. Olha, gente. De renda. Coisa mais linda esse vestido aqui, ó. E ele tem esse babado aqui, gente. Olha. Fica muito lindo no corpo também. Top. Muito bonito. Olha. Da Talita de Sá também. Esse aqui eu tirei a etiqueta. Não usei ainda, mas já tirei a etiqueta. É da Talita de Sá também, viu, gente? Eu vou deixar na descrição o Instagram dela. Aí vocês vão lá e acompanham, gente. Compra dela lá. E se quiser marcar eu, vou ficar muito feliz. Olha, gente. E tudo, né? E é isso, gente. Ah, e mais um perfume aqui maravilhoso do maridão. Que o maridão deu também. Um perfume da Boticário, a Cores. Gente, pensa num perfume cheiroso. Muito gostoso mesmo. Olha, gente. Pessoa que já usou. Olha. Gente, um cheiro suave. Bem fraquinho. Gostei o perfume. Ele é de maridão aí. E é isso aí, gente. Esse aí que foi o vídeo de hoje. Da minha comprinha e dos meus presentes que eu ganhei também. E eu fiquei mega feliz. E aí com essa mesa também aqui. Que completou a minha cozinha. Que tava faltando aqui na cozinha uma mesa com a escadeira. E Deus preparou pra eu comprar a mesa com a escadeira. E eu estou muito feliz. Com aqui. Com as conquistas que Deus prepara pra gente. Né, gente. Então é esse aí meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curte. Comente, gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram da comprinha. Que eu posso estar mostrando aí. Mais coisinha aí pra vocês. Tá bom? Se inscreve no meu canal. Quem ainda não se inscreveu. Vem fazer parte aqui. Que vai ter vários vídeos. Vou estar fazendo receitinha. Semana que vem eu quero fazer várias receitinhas aí pra nós. E vou estar compartilhando com vocês aí também. Tá bom? Ó. Beijo grande pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.